Olá violonistas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aula aqui do canal. Na aula de hoje vamos passar o hino da harpa de número 46, que tem por tema um pendão real. Lembrando, aqui no canal tem uma playlist com diversos loucores da harpa cristã. Se vocês já dominam os acordes, entre na playlist e confira diversos hinos da harpa, todos com acordes aparecendo aí na tela. Também, se você é novo aqui no canal e está vendo o vídeo pela primeira vez, está formando os primeiros acordes aí no violão, estaremos gravando vídeo aula toda semana. Já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aula. Vamos para o vídeo completo! Muito bem violonistas! Para vocês tocarem esse hino completo, vocês vão precisar do acorde de Sol maior, Ré maior, Lá menor, Mi menor, Dó maior, Dó menor, E Fá. Se você tem dificuldade em tocar com pestana, eu deixei no primeiro comentário fixado deste vídeo aula, um link ensinando você a tocar com pestana corretamente. Vamos para o vídeo aula completo! Muito bem violonistas! Agora nesse momento vocês vão tocar 6 vezes com a mão direita, sendo duas para baixo e as demais alternadas, subindo e descendo. A paleta é opcional. Vamos nesse momento fazer bem lento e em sequência com o ritmo da bateria. Toque uma vez em todas as cordas para baixo, outra vez para baixo, agora subindo, subindo, descendo, subindo, descendo. Quando vocês tocarem esse primeiro ciclo, vocês esperam um pouquinho e repete novamente. Mais uma vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vocês vão precisar fazer de forma mais acelerada. Ela vai ficar assim. De novo! Mais uma vez! Agora tente me acompanhar com o ritmo da bateria. Vamos lá! Com o ritmo da bateria, sol maior. Sempre que vocês tocarem o primeiro ciclo de 6, abafem as cordas ou com a palma da mão ou dessa maneira. Fica a critério do aluno. Vai ficar assim. Agora tente me acompanhar com esse exercício. Ao som do 3. 1, 2, 3. Tocou! Isso vocês vão fazer com todos os acordes que a música pediu. Vamos nesse momento passar o hino completo com toda a sequência dos acordes aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em alto erguei o seu pendão firme e sempre até morrer. Eis formados já os tensos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor. Com valor, com valor, com valor, com valor, sem temor. Com o Cristo pronto os a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão firme e sempre até morrer. Quem receio sentir no seu coração e fraco se mostrar. Não receberá. Não receberá o eterno galardão que Cristo tenta dar. Com valor, com valor, com valor, com valor, sem temor. Bem alto erguei o seu coração. Bem alto erguei o seu pendão firme e sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leal e ao seu real bendão Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem ao tentei o seu bendão, firme sempre até morrer Muito bem violonistas, mais um vídeo aula sendo cumprido Continue deixando nos comentários e pedindo o próximo hino da harpa que você quer aprender a tocar Se você gostou do vídeo também deixa o seu like Compartilhe com todos aqueles que estão aprendendo a tocar violão Vamos nesse momento fazer uma parte do hino Sem os acordes aí na tela Se você já gravou a sequência dos acordes completo Treine fazendo o finalzinho desse vídeo sem o auxílio dos acordes Fiquem todos com Deus, tenham todos boas aulas Um pendão real vos entregou ao rei A voz soldados seus Corajosos, pois em tudo defendei Machando para os céus Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Por Cristo prontos a sofrer Em alto erguei o seu pendão Fiquei sempre até morrer Amém Amém Amém